Olá pessoal, eu sou a professora Nina. Olá, queridos! Bem-vindos ao nosso YouTube Tips. Oh, sim! E hoje, professora Vanda, nosso tip é sobre uma expressão. Ok, expressões em inglês é do jeitinho que eles falam. Sim, e a expressão de hoje é em time que está ganhando não se mexe. Bom, como é uma expressão, a gente não pode traduzir palavra por palavra em time. In the team, que está ganhando. Which is winning. Para, para, para. Errado. Qual vai ser a expressão titianina? Em time que está ganhando não se mexe. Let's check, everybody. If it ain't broke, don't fix it. Rapaz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? If it isn't broke, errado. Por quê? Primeiro, é broken. Segundo, não é it and, é it isn't. Então, em termos gramaticais, está tudo errado. Mas, a expressão é do idioma. A expressão é da maneira como as pessoas falam. Então, a gente vai ter que se acostumar do jeitinho deles. E não de que está corretamente, ou perfeito na gramática. Ok? Então, a gente vai acostumar com o que está escrito. O que está escrito, teacher? If it ain't broke, don't fix it. Let's repeat. If it ain't broke, don't fix it. Oh, yes. Que significa, se não está quebrado, não conserte. Significa o quê? Em time. Quem está ganhando, não se mexe. Oh, yes. Alright? Um minutinho. Essa expressão it and, certo? É de uma maneira de se falar em inglês com o verbo to be na negativa. Então, I am not, vai virar o quê? I ain't. You aren't. You ain't. He isn't. He ain't. She isn't. She ain't. E segue assim, a coisa mais esquisita do mundo. A gente não vai falar she ain't, mas na expressão vai ser it ain't. Ok? Teacher Nina, repeat the expression. If it ain't broke, don't fix it. Em time, que está ganhando. Não se mexe. Let's repeat. If it ain't broke, don't fix it. Ok. Very nice. Então, essa foi a nossa dica da expressão. Em time, que está ganhando, não se mexe. If it ain't broke, don't fix it. Ok? So, if it ain't. Se DJ Wanda errou, vocês também vão errar. Não se preocupem. O importante é repetir, 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 até que a gente acesse e fale perfeito. Exatamente. E achar situações que a gente possa usar essas expressões. Exatamente. E a mesma de time que se mexe ou time que está ganhando não se mexe. Oh, yes. Ok? See you next time. Bye, bye. 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 Obrigado.